Eu sei exatamente como a gente se sente quando a gente tá gorda, com todo carinho. Mas com todo carinho eu quero te acordar, tá? Pra que tu liga a chavinha da autocura e trata de eliminar essa gordura. Se alguém me dissesse isso, eu ia dizer assim, putz, é isso que eu quero a vida inteira, quem é essa louca que tá me dizendo isso, porque é só o que eu faço pra me esforçar, pra emagrecer e não consigo. Em primeiro lugar, já vamos mudar o pensamento. A gente tem que mudar o pensamento pra gente conseguir as coisas que a gente quer. Então, tu consegue, sim, porque eu consegui, eu consegui, e se tem algumas pessoas que conseguem, é porque tu consegue também. Então tu não é menos nem mais que ninguém, tu é um ser humano, né, com todos os metabolismo, com todos os átomos, com todos esses trilhões de células que temos, e mais os trilhões dessa fauna que a gente tem, de bactérias e fungos que fazem parte do nosso ser.